E a Rússia acusa a Ucrânia de atacar uma usina hidrelétrica em Kakovka, cidade controlada pelos russos. Uma ponte perto da usina foi danificada e três das seis turbinas apresentaram falhas. O vice-diretor afirma que a destruição da usina pode ser muito, muito perigosa, já que as tomadas de água da usina nuclear de Zaporizia são alimentadas diretamente do reservatório de Kakovka. A fábrica fica a 60 quilômetros da cidade de Kersom. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Música 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 Música